Conta-se que existia um pequeno vilarejo, todo dedicado ao cultivo de uvas para a produção do vinho. Para comemorar o sucesso da colheita, ocorria anualmente uma extraordinária festividade. Mandava a tradição que, por ocasião dos festejos, cada morador trouxesse uma garrafa do seu melhor vinho para encher o imenso barril colocado na praça central. Um dos moradores pensou, por que levar uma garrafa do meu melhor vinho? Levarei uma garrafa d'água, pois no meio de tanto vinho, esta água não fará diferença alguma. No auge das comemorações, como era de costume, todos se reuniam na praça, cada um com a sua vasilha, para sorver uma porção do precioso vinho, que era o somatório do melhor vinho de cada um dos produtores, cuja fama do sabor se estendia além das fronteiras da região, do Estado e do país. População reunida, autoridades se manifestando, bandinha tocando, clima de euforia e congraçamento, e todos em grande expectativa. Mas qual não foi a surpresa, quando, ao abrirem a torneira do imenso barril, de dentro dele saiu água. Todos tinham pensado a mesma coisa. O meu vinho não fará falta, por isso vou colocar apenas água. O silêncio tomou conta da multidão, deixando desolados e envergonhados os promotores da festa. Muitas vezes podemos pensar, com tanta gente neste mundo, mesmo que eu não faça a minha parte, tudo vai andar bem. Mas o que poderá acontecer com a nossa sociedade, se todos se esquivarem de fazer aquilo que lhe é devido? Se todos pensarem em deixar para o outro, se ninguém assumir a parte que lhe cabe, não poderemos mudar a história dos fatos. Mas se cada um fizer um pouquinho mais, a história será diferente. Pense nisso e faça sempre a sua parte.